Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Eu espero que vocês estejam bem na medida do possível. Eu também estou bem, graças a Deus. Gente, finalmente concluímos aí então a saga das frangas que estavam prestes a iniciar a postura. Daquelas frangas que eu deixei, que eu me decepcionei no início. E por fim, elas acabaram me surpreendendo de uma forma extremamente positiva, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês hoje as frangas que iniciaram a postura. E eu vou fazer uma pequena atualização sobre as galinhas chocas do vídeo passado, beleza? Vou mostrar pra vocês uma das frangas que está querendo botar. Inclusive, ela já até linhou, gente. E é uma daquelas frangas que tem genética de ovo verde, tá? Ela provavelmente é um pouco arisca, mas olha só. É aquela franga que ficava sempre junto com aquela outra franga pescoço pelado, que também tinha genética de ovo verde, tá? Então, vamos aguardar. Faz um tempinho que ela já estava linhando. Tem essa outra franga também, gente, que lembrou um pouco uma legorne, talvez, com pena nos pés. E também possui ovo verde. Possui ovo verde? Não. Possui genética de ovo verde. Ela está cantarolando bastante. Antes de ontem, eu peguei ela pra fazer o teste dos ossos novamente. Pra quem não sabe, gente, esse teste permite vocês descobrirem se as frangas estão próximas ou não de fazerem a postura. Eu vou deixar linkado aqui no card. Eu fiz um vídeo só sobre isso, explicando como se faz e o que se pode esperar a partir do resultado. Tá bom? Então, vocês estão vendo aí, ela está cantando bastante. Eu estou até pensando em pegar ela pra prender em algum lugarzinho, tá? Porque ela provavelmente vai acabar entrando aqui dentro. Mas, vamos aguardar. Ela está bem bonita. Já faz mais de uma semana que ela está cantarolando aí pra cima e pra baixo. Ela já está baixando pros galos acasalarem com ela, tá? Então, aí agora é só questão de esperar mesmo. Da turminha toda, gente, ela é uma das últimas frangas que tem pra iniciar a postura, tá? A partir do momento em que essas duas começarem a botar, as frangas que vão ficar, no caso, são as frangas suras, ok? E aí, eu creio que nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês onde eu vou deixar elas separadas. Eu já vou começar a dar ração de postura pra elas. Elas já estão com mais de 5 ou 6 meses, se eu não estiver enganado. E aí, já está liberado, então, pra dar ração, tá? Lembrando que ali tem uns ninhozinhos também, então, pode ser que ela escolha um daqueles lá, tá? Vou ficar de olho, estou mexendo em algumas coisas aqui, no lote, organizando. Então, assim que uma das duas saírem do ninho, eu vou correndo e vou fazer aquele mesmo processo. Eu filmo pra vocês primeiro e depois eu verifico a cor dos ovos, beleza? Então, agora é só aguardar e controlar a ansiedade. Ó, a senhora aqui já desceu. Acho que agora deu pra vocês verem melhor qual franga barra galinha eu estava falando, tá? Mas eu creio que logo ela volta lá pra dentro de novo. Se ela não botar hoje, daqui uns 3, 4 dias, nós descobrimos, então, a coloração do ovo dela. Ô, gente, desculpa, eu vi primeiro que vocês, porque não fazia nem 2 minutos que ela tinha entrado aqui dentro. Mas olha só, gente, outra franga de ovo verde. Olha essa coloração, olha esse contraste. Eu estou extremamente feliz e de boca aberta. Eu estava com muita expectativa, gente, nessas frangas. E ver que essas expectativas minhas, em partes, foram atendidas é impressionante. Olha o tamanho desse ovo. Muito bonito, uma coloração mais escura. Mas estou muitíssimo feliz com o resultado de verdade mesmo, tá? Eu vou recolher esses ovos aqui, porque essa senhora provavelmente vai botar aqui dentro também, tá? Então eu vou tirar os ovos daqui, vou deixar só esse ovinho de plástico de indês. E já eu volto, então, pra eu mostrar pra vocês se essa senhora aqui botou ou se ela não botou, tá bom? Bom, gente, naquele ninho, lá na geladeira, virou uma espatifeira lá e lá não tem nada de ovo daquela branca com pelinha no pé, tá certo? O lugar que eu vi ela ninhando três vezes foi nesse caixote aqui, tá vendo? Então eu vou virar aqui pro outro lado. Na realidade, gente, aqui é onde elas dormem, mas tem muitas galinhas que botam aqui nesse cantinho, tá? Vocês estão vendo o que eu tô vendo, minha gente? Olha isso aqui, a câmera desfocou, muito obrigado, viu, filha? Mas nós temos, gente, outra franga de ovo verde. Eu estou simplesmente apaixonado e besta ao mesmo tempo, tá? Porque eu não esperava... Ai, gente, quase que eu fiquei encaiado aqui dentro. Eu não esperava realmente que tivesse a possibilidade das três últimas frangas que possuíam genética de ovo verde botar os ovos verdes, tá? Até porque eu acho que as duas ou as três primeiras que iniciaram a postura não botaram ovos verdes, o que me deixou bem abalado. Mas em compensação, gente, as outras duas, na realidade, são três, tá? É que eu não falei sobre a outra pra vocês porque ela tá meio doentinha. Eu creio que ela tá com perna bamba, tá? Mas em todos os casos, eu vou mostrar ela pra vocês. Como eu falei pra vocês, ela tá meio doente e aquele filho da mãe ali ainda tentou acasalar com ela. Ela não tá muito bem. Ô, gente do céu, peraí. Gente, a Franca entrou dentro de uma poça d'água. Ela tá com perna bamba, eu acho. Tá? Já tô fazendo o tratamento dela. Ela ficou sujinha assim, exatamente porque esse cidadão aí que não deixa ninguém em paz agora, tava tentando acasalar com ela, tá? Mas ela começou a botar faz três dias. Esses dias atrás eu recolhi um ovo verde naquele mesmo lugar que eu mostrei pra vocês. E hoje eu vi ela ninhando lá, tá? E ela botou. Depois eu mostro o ovinho dela pra vocês. Eu tive que ajudar, gente, no quesito de segurar ela. Porque se ela continuasse na mesma posição que ela tava, ela não ia conseguir colocar o ovo pra fora. Tá bom? Então, nós temos oficialmente três galinhas botando ovo verde. Essa daqui, essa branca aqui, aquela amarelona lá na frente, que iniciou a postura, gente, tudo durante essa, esse final de semana e o comecinho da semana, tá bom? Então, nós temos hoje, atualmente, nós temos três, quatro, cinco, seis galinhas que botam ovos verdes, tá? Quatro são novas e duas são mais velhas, tá? Que no caso é a Shakira, que tá com o pintinho e a Flocos, tá bom? Então, em relação ao pintado, gente, ele já tá todo charmosão aqui, tá dominando as galinhas tudo e as galinhas estão botando até bem, graças a Deus. Eu me esqueci de uma galinha que bota o ovo verde e também esqueci de mencionar o fato dela ter tirado o pintinho. De quem que eu tô falando? Eu estou falando da Samanta, gente. Olha a Samanta aqui. Como eu falei pra vocês, era pra ter sido bem mais pintinhos, né? Se as outras galinhas não tivessem contribuído para a quebra dos ovos enquanto eles estavam em incubação, tá? Então, ela tá com dois pintinhos. Um é filho dela, o outro é filho daquela GLC que tava com o valente. No caso, esse da frente aqui, ó, que tem a perna escurinha, é filho da GLC. Aquele que tem a perna amarelinha aqui, ó, é filho dela mesma com o pintado, tá certo? É, não sei, gente, se eu vou deixar os pintinhos com ela, tá? Ela já saiu do ninho, acho que já tem uns três, quatro dias. Então, os pintinhos já estão bem espertinhos, andando aí pra cima e pra baixo. Eu acho que eu vou tirar os pintinhos dela, pra ela perder o choco, tá? Até porque não vai adiantar muito eu deixar uma galinha aqui só com dois pintinhos. Tá? Então, até o final desse vídeo, eu decido o que eu vou fazer, se eu vou deixar ou não os pintinhos com ela, tá? Até porque o meu planejamento agora, gente, é focar, dar mais ênfase ainda na questão das galinhas de ovos verdes, tá? Como tem uma grande quantidade agora, eu posso selecionar só os verdes pra colocar chocar e deixar aqui pra casa, entendeu? E os demais das outras galinhas, eu posso colocar pra incubar também, só que os pintinhos que nasceram, no caso, eles serão pra venda. Tá certo? Mas aí, até então, no finalzinho do vídeo, eu mostro pra vocês o que eu decidi. Se eu vou ficar com esses pintinhos, se eu vou deixar ela, no caso, com os pintinhos, ou se eu vou tirar. Beleza? Antes de eu fazer a atualização das galinhas chocas pra vocês, gente, vou fazer uma pequena atualização sobre aquela franga polaca, tá? Eu queria muito, gente, mas muito mesmo, que ela tivesse melhorado, que ela tivesse bem, que ela já tivesse aqui no lote junto com as demais galinhas. Porém, o que aconteceu não foi exatamente isso, tá? Ela tá muito fraca, ela não tá conseguindo andar mais, então, eu creio que não seja a perna bramba o problema, tá? Deve ser algum ou outro, algum outro tipo de doença, não sei. As outras galinhas estão todas bem, tá? Estive observando por esses dias, estão todas bem tranquilas, estão saudáveis. Só que aquela franga, em específico, gente, ela tá muito ruim mesmo. Não sei o que eu vou fazer, ela tá lá dentro ainda. Por incrível que pareça, gente, ela ainda botou acho que dois ou três ovos, depois que ela ficou bem ruinzinha, eu tive que ajudar da mesma forma que eu fiz do outro jeito, tá? Eu digo ajudar, colocar ela na posição que normalmente as galinhas ficam, tá? Que aí ajuda o ovo sair, tá certo? Mas em todos os casos, no próximo vídeo ou no vídeo de sábado que vem, eu comento um pouco mais sobre ela, tá? Eu espero do fundo do meu coração que eu consiga reverter essa situação, ok? Então, vamos lá. Em relação aos pintinhos da Samanta, gente. Eu não peguei, depois eu vou mostrar eles pra vocês, estão um sarro. Eu não... decidi não separar eles dela, gente. Até porque são dois pintinhos de ovos verdes que nasceram, são da criação aqui. E é a primeira vez que ela tá sendo mãe. Ela não é uma mãe ruim, tá? Inclusive, essa noite aqui choveu bastante. Ela dormiu num lugar seguro, porque nem ela e nem os pintinhos estavam molhados. E até agora há pouco, quando eu vim aqui, e eu só não tinha saído ainda, ela tava deitadinha, os pintinhos lá debaixo dela. Então, não tem um motivo plausível de eu tirar os pintinhos dela, beleza? Então, a Samanta aí continuará criando os pintinhos dela. Em relação às galinhas choca, gente. Eu não fiz a ovoscopia dos ovos, mas, como vocês podem ver aqui, ó. Essa cidadã simplesmente resolveu ficar choca, tá? E além dela ficar choca, ela tá quebrando os ovos e bebendo os ovos que estão chocando. Tá bom? Então, o que vai acontecer com ela? Eu vou abater ela. Coisa que já era pra ter acontecido aí há umas duas, três semanas atrás. Ok? E aí, junto com ela, gente, vai também a Carminha. Esses dias atrás, ela botou o último ovo dela. Que ela também tava começando a ficar choca. E aí, eu mexi no ninho. E aí, graças a Deus, ela não ficou choca, tá? Mas, tanto a Regina, quanto a Carminha, serão abatidas, provavelmente, no final da próxima semana. Ok? Em relação aos ovos, ela já deve ter quebrado uns três, quatro ovos. Olha só. A Marieta tá aqui. A coitada não tem culpa de nada. Ela tava chocando os ovos muito bem, gente. Inclusive, acho que da outra vez eu falei pra vocês que tinha dezesseis ovos, né? Se eu não estiver enganado. E aí, já deve ter quebrado uns três, quatro. Porque, gente, aquela galinha ali, ela é tão astuciosa, que quando ela não tá fazendo nada, ela entra de ninho em ninho, pra ver se tem ovo pra ela quebrar. Inclusive, eu até postei sobre esses dias no Instagram. E as pessoas falaram assim, não tem solução, vai pra panela. Ela, com certeza, vai pra panela, tá? Até porque, quando ela choca, ela é uma péssima mãe. E agora, com esse hábito horrível de comer ovo, não tem muita solução. Aqui está, gente, a dona Samanta. Os pintinhos dela, gente, tava com as caras todas roxas. Apanharam? Não. De tanto comer a mora. Gente, aqui em casa tá tendo muita mora. Olha só a cara desse pintinho aqui. E ainda tá mais limpinha agora, tá? Mas tava muito esquisito e engraçado ao mesmo tempo. Tá? Mas então, ela vai continuar ali com os dois filhinhos dela. Cuidando deles, tá? Outro detalhe que eu esqueci de falar pra vocês, é que eu mudei ela de lugar, tá? Antigamente, ela ficava lá do outro lado, onde o pintado ficava também. E aí, pra ela se acostumar tanto com as galinhas daqui, tanto com o galo, eu já passei ela pra esse lado de cá, tá bom? Então, do lado de lá, tá agora o Natalino, a Maria, a Nina e a Rafaela e algumas garnizes, ok? Olha só, minha gente. Eu já tava esquecendo de mostrar pra vocês os ovos verdes, tá? Nós temos aqui, eu acho que, três ou quatro galinhas em postura. Dessas três ou quatro galinhas, nós temos praticamente quatro colorações diferentes de ovo. Esse ovo aqui é da polaca, que tá meio doentinha. E os demais ovos, gente, não tem como saber, porque tem duas frangas que botam praticamente a mesma coloração. Mas olha só. Aquela coloração quase verde-oliva, que eles falam, e aquela coloração um pouco mais clara, que talvez lembre um verde, um azulzinho clarinho, talvez. Tá? Mas isso aqui é o que nós temos hoje. Aqui já estão os ovos colhidos de ontem, de hoje eu não recolho os ovos ainda. Então temos três, seis, nove, dez ovinhos. Até o vídeo que vem, provavelmente já enteramos aí uma dúzia de ovo verde. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um excelente final de semana pra vocês. Aguardo vocês no vídeo de terça-feira. Um grande abraço. Tchau, tchau. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.